Oi gente, tudo bem? Bom dia! Pessoal, eu comprei alguns dias atrás umas montinhas de morango, já faz dias já que eu comprei, mas eu não tinha onde eu ia plantar, né? Os vazinhos. E eu fui ver primeiro aqui, tava muito caro, achei que não compensava. Fui ver pela internet, ficava até mais em conta, mas o frete ficava muito alto, também achei que não compensava. Agora, esses dias atrás, eu falei, não, vou andar por aqui mesmo, pelo menos eu não pago o frete, né? Aí eu achei o preço individual realmente mais caro, mas não tinha frete, né? Então, acabou ficando bem mais em conta. Eu achei ele muito bonitinho, gente, aqui ó, esse desenhinho aqui, eu já fiz os furos atrás, aqui já coloquei já uns paninhos, né, pra terra não ir embora. E, gente, ele tava até mais bonitinho, mas faz dias que eu comprei. Ó, ele tá produzindo já, ó, já tem moranguinho já aqui. Todos que eu comprei, eu escolhi com flor ou então já saindo moranguinho, né, todos. O rapaz falou, não, só pode escolher, porque só não fala que quer pegar, quer levar, é esse mesmo. Aí eu fui escolhendo. Eu até brinquei com ele, nossa, eu tô me sentindo meio egoísta de pegar os que já estão começando a produção e quem vier depois de mim vai achar só a mudinha, né, sem flor, sem botão. Ele falou, não, mas é normal, todo mundo faz isso mesmo, já leva, já, assim, processo já de produção. Falei, não, eu sei também, é brincadeira, né, e, é lógico, a gente vai comprar. Tem um já com moranguinho e outro que não tem sinal de nada, nem de flor, nem de moranguinho, nem nada, todo mundo vai pegar o que já tá com moranguinho, né, gente, normal. Então eu comprei dez mudinhas, dez mudinhas, e aqui agora, gente, eu peguei. Peguei uma terra aqui, de compostagem, vou tirar isso daqui, gente. Peguei uma terra de compostagem, né, terra muito rica em substâncias, né, boas pra planta, né, tem de tudo aqui. Vamos lá, então, vamos encher a primeira. Aliás, eu vou colocar metade dessa terra, e depois eu completo com outra terra. Gente, tem até umas cascas de ovos que nem desmancharam ainda, que nem desmancharam ainda, mas essa terra vai ficar por baixo, né, Então não tem problema, não. A casca de ovo, gente, quanto mais triturada ela tiver, melhor, melhor. Mas nem sempre a gente tem tempo de fazer isso, né, deixar ela bem trituradinha. Então, dependendo da onde ela vem, nem sempre é de casa, né, às vezes vem de outro lugar, alimeia resto de alimentos, né, de cascas, de folhas, e então vem casca inteira. Então eu acabo botando do jeito que vem. Aqui já tá quase na metade. Bom, gente, aqui já tá na metade. Agora eu vou descer aqui. Gente, são dez budinhas, né, e eu comprei três jardineiras. Então, vou colocar duas, duas eu vou colocar três, e uma eu vou colocar quatro, né? Vai dar certinho. A Lutinha tá gritando pra ir pra terra, gente, olha. Tá bem molhadinha. Essa aqui, essa aqui tá até sentindo um pouquinho, gente, olha. Nossa, demorei demais pra fazer isso. Deveria ter feito há mais tempo. Porque elas vão sentindo também, porque essa substância, esse material aqui, é o material próprio pra sementinha germinar, né? Gente, tem um formiguinho andando aqui no meio. Pra ela germinar, né? E ela fornece substâncias até um certo tempo, né? Depois ela não fornece mais. Então, quando a gente compra, é necessário que coloque outras... Uma terra boa, né? Porque ela não vai fornecer mais, né? Não tem mais o... Esse substrato não tem mais o que fornecer pra planta. Elas estavam bem mais bonitinhas, mas... Como eu disse, né, gente? Eu demorei. Então, essa aqui eu vou deixar quatro. Gente, o morango, quando a gente vai plantar, é bom deixar ele mais assim na beira. Na beira do vasinho. Na beira do vasinho. E quando ele estiver produzindo, os morangos caem pra cá, né? Se eu colocar no meio, quando os morangos estiverem grandinhos, amadurecendo, eles vão encostar na terra. E acabam apodrecendo. Então, é o certo a gente... Ou mesmo o vasinho redondo, né? Qualquer tipo de vaso, colocar mais próximo à borda dele. Pra que isso não ocorra. Bom, gente. Então, a gente já foi. Aqui eu tenho outro tipo de terra. É uma terra que tem até mais... É uma terra seca, né? Daqui também. E... Gente, as urbinhas estão andando em mim o tempo todo. E agora eu vou pegar... Com a mão mesmo. Preencher esse espaço aqui, gente. Gente, quem tiver de comprar muda de morango aqui, né? Vou comprar... É melhor comprar agora, né? É uma época muito boa pra se comprar muda de morango. Porque é a época que eles estão produzindo. Então... É... Agora é uma época muito boa, né? Não deixa pra mais tarde, não. Porque... Aí ele já começa já não... É... Ele vai produzir. Por esse resto de ano, ele vai produzir. Mas agora é uma época ainda boa ainda de produção de morango. Então, geralmente, os mudinhos vão estar... É... É com florzinhas, né? Ou com morango mesmo. Então, a gente já leva pra casa... Já assim, com o processo bem adiantado, né? E de produção. Pronto, gente. Não vou encher muito também. Pra quando eu molhar, a água não escorrer. Né? Se a gente enche muito, quando a gente vai molhar, o que acontece? A água... Cai muito pra fora. Cai pra fora, né? Vou abrir. Tá plantadinho. Aqui, né? Tá plantadinho. Tá plantadinho. As quatro indinhas. Vou deixar aqui do lado pra não atrapalhar. A visão. Agora, vamos para o segundo vazio. Agora, nesses dois, eu vou colocar três. Três cada um. Eu, a princípio, queria um vazio quadradinho, conforme os que eu tenho. Mas, depois eu achei melhor pra saber uma coisa. Eu vou levar a jardineira mesmo. Eu nunca tive jardineira pra plantar morango, né? E vou levar dessa vez na jardineira. Dei preferência, né, gente? Pra jardineirinho. Mais ou menos a metade. Gente, isso vai com a maior facilidade. Olha, esse aqui já tem um moranguinho, já tá até passando, já. Eu vi que ele tava maduro esses dias, esqueci de colher. Olha, ele já tá até ficando cinza. Porque tomou bastante água também, né? Esses dias chuvosos. Então, esse aí já nem se presta mais. Tomara que não seja perto demais, né, gente? Ah, gente, eu esqueci também. Vou colocar no outro. Eu peguei aqui, gente, uma cinza. Ó. Cinza de... Cinza de fogão, né? E eu vou colocar também, que o morango gosta muito de cinza, né? Ela é rica em potássio. Vou colocar aqui. O outro... O primeiro eu vou pôr por cima mesmo, porque eu acabei esquecendo. O outro eu vou pôr por cima mesmo, porque eu vou pôr por cima mesmo. O outro eu vou pôr por cima mesmo, porque eu vou pôr por cima mesmo. E tá plantado também. Estão plantado também. Agora, gente, o outro eu vou fazer a mesma coisa, né? E já já eu mostro pra vocês. Ele já num lugarzinho certinho, tá bom? Deixa aqui do lado. Pessoal, já plantei, né? Todas as mudinhas. Gente, na verdade, tinha onze mudinhas. Não sei se ele quis me dar uma a mais, ou se ele errou mesmo. Mas tinha onze mudinhas. Então, em dois vasos ficaram quatro. E um ficou três. Em um vaso ficou três mudinhas. Eu já tô molhando aqui. Apesar das mudinhas estarem bem encharcadinhas, bem molhadinhas. Mas eu já estou molhando aqui. Aqui já é o lugar definitivo que elas vão ficar. Mas eu vou observar bem, gente, se vai ter sol aqui. Porque elas gostam muito de sol, né? Quer dizer, eles, o morango, gostam muito de sol. Então, eu tenho que observar bem, porque aqui é a parte de baixo, né? Eu improvisei essa outra parte aqui. Não tinha. E aí, depois que eu comprei, que eu vi que não tinha espaço, né? Eu achei que ia sobrar espaço. Mas não sobrou. Então, eu tive que improvisar essa outra parte aqui. Daqui a uns dias eu vou comprar zarcão, porque o meu acabou. Vou passar nele aqui, pra ele parar essa ferrugem. Que é daquelas... Aquelas... Aquelas... Aquelas dralhinhas de churrasco, né? E... Então, é isso, gente. Tá plantadinho, tá tudo ok. Certo? Não esqueçam de dar um joinha. Agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês. Meu muito obrigado sempre, né? Aos inscritos antigos, aos novos. Meu muito obrigado. Gente, aqui os... Os morangos aqui, ó. Os mais velhos, né? Estão em plena produção. Colhi agora há poucos... Esses dias atrás, então não tem maduro. Mas... É... Mas eles estão produzindo, né? Direitinho. E tem um aqui, gente, ó. Pequenininho. Certo?